A partir de agora, eu e você vamos começar uma viagem pelo século XIX na construção de um momento fantástico na história do Espiritismo. Vem com a gente nesse capítulo de hoje que vai ser maneiro. Início do século XIX começam os fenômenos espíritas, porque o que a gente tinha visto até então, e isso você viu nos vídeos anteriores, se não viu, dá uma chegadinha lá, os fenômenos eram abafados, muito porque pensavam que era uma obra do demônio ou porque as pessoas não difundiam isso ou tentavam coibir esse tipo de informação. Mas o que começa a acontecer no século XIX, isso, maluco, isso é frenético e é único. Isso foi profetizado, inclusive, pelo profeta Joel, e está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19, e agora eu vou materializar com o celular na minha mão, veja só. E está lá em Atos dos Apóstolos, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso quem viveu diretamente foi a família Fox. Começou pela família Fox, pelas crianças. Margaret Kate, 15, 13 anos que elas tinham praticamente, em 1848. E os fenômenos se espalham por toda a Europa e vão passar realmente para muitos outros médios. Cadeiras voam, as mesas voam, as pessoas falam línguas, materializações de espírito, psicografia. E vão passar para médios de muitas outras idades e das mais diversas partes do mundo. Florence Cook, Eusábia Paladino, Daniel Douglas Holmes, um dos maiores médios já vistos na história da Terra, o nosso querido Chico Xavier aqui no Brasil e por aí vai. O fato também traz à tona uma série de investigadores, pessoas que seriamente se dedicaram a isso no século XIX, como William Crookes, o diretor da Academia ou Sociedade de Estudos de Medicina de Paris, Charles Richer, Alexandre Aksakov e o nosso querido Allan Kardec. Isso não é a primeira vez que acontece na história da Terra, não. Às vezes a gente tem um boom de coisas que acontecem e a gente não sabe nem explicar porquê. Às vezes a gente sabe, na história geológica tem um boom de vida. Isso acontece há 440 milhões de anos atrás. A vida era muito pequenininha lá nos mares, tinha uns bichinhos ou outro. De repente, o registro geológico mostra uma série de formas de vidas diferentes chamadas de explosão de vida cambriana. Então, a invasão organizada que Daniel Douglas Holmes chama o século XIX para o Espiritismo pode ser comparado com a história da Terra na nossa explosão de vida cambriana, onde algumas condições mudam na estrutura da Terra que propicia isso. Naquele tempo lá, foi mais concentração de oxigênio que permitiu que muitas formas de vida aparecessem. Respirar melhor ajuda a gente a ficar melhor. E nesse tempo do Espiritismo, será que tem algo que fez com que surgissem esses fenômenos? E você que já subiu o Everest, compartilha esse vídeo com seus amigos e ajuda a gente na promoção. Se você não subiu no Everest e joga um futebol no fim de semana, ajuda a gente mesmo assim. Caso contrário, ajuda só porque você não faz nenhuma dessas outras coisas. Valeu, tá bom? Tchau.